Fala galera, beleza? No episódio de hoje do ISVOS Posições Audiovisuais, a gente vai falar sobre o filme Creed, Nascido para Lutar. Bom, Creed, Nascido para Lutar, é o segundo longa-metragem do diretor Ryan Coogler, o primeiro longa dele foi o Fruitvale Station, e esse aqui é o que talvez a gente possa se referir como sendo o sétimo filme da série Rock Balboa. Esse aqui é o primeiro filme que não tem roteiro original do Sylvester Stallone, e ele acompanha a história do Adonis Creed, que é o filho do Apollo Creed, que foi um oponente e amigo do Rock Balboa durante toda a série dos seis filmes ali, escrita pelo Stallone. O interessante é que o Stallone meio que tinha dado a série para o Encerrada, com o sexto filme, mas o Ryan Coogler escreveu um roteiro, meio que por ele mesmo, mostrou para o Stallone, o Stallone achou interessante a ideia, viu que aquilo era uma forma de meio que ressuscitar a franquia e trazer para a nova geração esse novo personagem, e aí que eles partiram para fazer o filme. Então o Stallone entra como produtor, mas na verdade a ideia original é realmente do Coogler, que escreveu e foi lá para o Stallone e falou, olha, tenho essa ideia aqui, vamos para frente com ela. Então é muito legal isso, ver um projeto de um cara que era fã da série Rock, ele assumindo para si, ele se apropriando daquele universo, daquela mitologia, para contar uma história pessoal, uma história que ele queria trazer, que ele queria contar para o público, e o Stallone topou o projeto, ele atua no filme, ele volta pela sétima vez interpretando o personagem do Rock Balboa, e dessa vez ele volta aí muito becotado para ganhar alguns prêmios, inclusive ele já ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por esse papel nesse filme. E sendo um filme escrito por um fã, é interessante ver como que ele volta na série para trazer alguns elementos. Ele usa uma estrutura muito parecida, principalmente com a do primeiro filme, de um cara que meio que vem de baixo, de alguma forma, nesse filme, e vai tentar se provar, o grande arco do personagem é na verdade provar alguma coisa, principalmente para ele mesmo, então ele puxa esse arco do primeiro, e traz várias referências nos filmes anteriores, para ajudar a construir esse novo personagem, já baseado em alguns mitos que eles tinham criados antes. Então ele vai trazer lá a amizade do Apolo com o Rock, as derrotas do Rock, a forma como o Apolo morre. Tudo isso vai sendo puxado no filme para ajudar a criar essa nova história, e o interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é que eles fazem isso muito bem feito. Por mais que você não tenha acompanhado todo o arco, o filme te joga referências suficientes, ideia suficientes, para quem não assistiu os filmes anteriores, ter uma noção bem clara do que aconteceu. Bom, e o trabalho de direção do Ryan Coogler nesse filme eu acho realmente espetacular, eu acho que ele consegue tanto resgatar esses elementos que são clássicos do arco do personagem, do personagem, da relação que o lutador de boxe tem com o treinador, uma relação bem de pai e filho mesmo, quanto ao mesmo tempo ele consegue trazer muitas coisas novas, muitos elementos novos para a linguagem audiovisual do filme do Rock, dos filmes do Rock. Para começar, esse foi o primeiro filme da série Rock a ser fotografado digitalmente, a diretora de fotografia do filme é a Marisa Alberti, que é uma francesa, ela é muito famosa pela fotografia de vários documentários, ela fotografou, por exemplo, aquele documentário sobre a vida do Robert Scrum, mas além de ter fotografado muitos documentários, ela já tinha fotografado alguns filmes de ficção, especificamente o filme O Lutador, que é um filme do Darren Aronovsky, que conta a história de um lutador de telecatch, então ela já tinha alguma experiência em fotografar cenas de luta, por mais que essas cenas de luta do lutador sejam muito diferentes dessas que a gente vê aqui no Creed. E o que é muito legal é que o Ryan Coogler e a Marisa Alberti lançam mão de fato de quase toda a linguagem audiovisual possível que você pode imaginar para você fotografar e você encenar uma luta de boxe. Várias referências eles trazem de vários filmes. Vários filmes, tem momentos ali em que a fotografia lembra aquela série de documentário de boxe da HBO, por exemplo. Em outros momentos, embora a fotografia das lutas de boxe seja muito realista, tem um determinado momento e uma determinada luta que ela lembra um pouco aquele clima surreal que você vê lá na fotografia do touro indomável, do Martin Scorsese. É um momento bem específico na última luta do filme ali, em que os dois lutadores estão concentrados um no outro e as luzes em volta deles apagam. Uma referência muito clara a esse filme do Scorsese. E tem também um grande uso, muito interessante, dos planos-sequências. De planos longos e de planos-sequências efetivamente. Uma das lutas mais importantes do filme é toda fotografada, uma luta de dois rounds toda rodada em um único plano-sequência. E nessa cena, talvez, evidencie um dos trabalhos super interessantes na mixagem de som, né? A mixagem de som foi feita pela Skywalker Sound, né? E nessa cena, é interessante como eles usam a mixagem de som, né? E aí vale muito a pena ver no cinema, porque esse efeito certamente vai ser muito melhor lá. Como a câmera fica girando em torno do ringue, acompanhando os lutadores, eles usam a mixagem de som para te ajudar a estabelecer onde está cada pessoa. Então, você ouve os córners falando e esse som, de fato, vai girando pela sala, assim. Então, te dá uma noção muito boa da espacialidade do local, né? Tem um momento também na última luta que é sensacional. Eles meio que somem com o som para trazer uma coisa mais interna para o personagem. E o interessante é que os espectadores vão nessa vibe. Você está ali na luta, de repente dá aquele silêncio, aí você eita, né? E aí depois volta de novo e já joga também, os espectadores estão para cima, assim você já fica... É, de fato, naquela última luta ali, né? Eu falei, o Ron Coogler, ele já me tinha na mão. E quando ele vai partir para o décimo segundo round da última luta, que a trilha sonora do filme, que é espetacular, ela traz de volta aqueles acordes da música clássica do rock, e é um momento que a sala vibra mesmo, né? A trilha sonora, ela é do Ludwig Gohansson, ele é um sueco jovem, né? Trabalhou já no Fruitvale Station, e é bastante interessante, assim, porque ele pega elementos do hip-hop, mistura com as músicas originais do rock, que é a do Bill Conte, e cria uma atmosfera bastante interessante, assim, né? É uma trilha sonora marcante, ela é presente no filme, talvez isso possa incomodar um pouco, porque por ela ter essa presença, ela não é aquela trilha sonora que vai passar despercebido, você vai perceber, só que ele trabalha muito bem esses elementos, né? Tanto de resgate, quanto de trazer coisas novas mesmo, de uma realidade ali, de trazer o hip-hop, né? Você tem a personagem da Bianca, né, que é interpretada pela Tessa Thompson, e ela canta no filme, e ela, de fato, foi trabalhar com o Ludwig para compor essas canções. Então, você tem esse elemento urbano, né, ligado também ali a essa história. Também uma outra cena bastante interessante, com uma cena que ele corre, e a gente é apresentado no início do filme, né, que é a ideia da galera que anda de moto, né, e aí essa galera começa a acompanhar ele também, e uma presença forte da música ali, que seria uma das cenas de treinamento tão famosas do rock, que também traz esse espírito elevado, de uma música bem diferente, muito mais hip-hop do que se esperaria de um filme que antes era sobre o italiano, agora é sobre o negro, né? Então é isso, galera. Esse é o mais um episódio do Izo, Exposições Audiovisuais. Se vocês gostaram do episódio, curtam aqui, compartilhem, assinem nosso canal. E se vocês têm gostado do conteúdo que a gente tem produzido, não esqueçam de dar uma olhada no Ozzy Labs, que é o portal aqui da Ozzy de aulas e de conteúdo audiovisual online. Beleza, galera? Valeu!